As melhores ofertas e o menor preço, sem comparação, Coelho Diniz. Feijão Carioca. É novinho, é anchieta, só três e noventa e nove o quilo, só três e noventa e nove o quilo. Refrigerante Y. É pet, dois litros, só três e cinquenta e nove. Brama. É mega latão, é quinhentos e cinquenta ml, só três e noventa e nove. Beba com moderação. Aqui o churrasco do dia dos pais tá garantido. Asa de frango, só nove e noventa e nove o quilo. Linguiça para churrasco. É pif e paf, só quatorze e noventa e nove o quilo. Chã de dentro, chã de fora, lagarto, patinho ou alcatra. É fresquinha, é no balcão de açougue, só vinte e sete e noventa e nove o quilo. Promoção, pai do churrasco. Sem comparação, Coelho Diniz. Preparamos esse super kit de churrasco pra vocês. E pra participar, é muito fácil. É só comprar a partir de cinquenta reais, produtos Frigoleste, Brama Duplo Malte, nas lojas Coelho Diniz. E seguir os perfis no Instagram. Promoção, pai do churrasco. Sem comparação. É só no Coelho Diniz. A nossa distância. Hondura, o cleque dá pra manter.